Eu jogo tanto GTA que já me podia chamar Tommy Fico venido tipo Klein Só me faltava a Bonnie, disse-o na PS Para não me render à telemetria Já nem causa irritação porque passou para a patia Vida privada, tornada pública, nova pornografia Disponível em horário nobre todo o santo dia Em tempos de competição feroz, a TV ou algoz Que mais cabeças corta, o nível é atroz O objetivo é ser famoso, não é ser bom no que se faz Ninguém quer ser genial, ninguém quer ser capaz Não é preciso ter talento, apenas um palmo de cara Quando há caça em que separa bandas, ninguém sequer repara Para, para pensar em quem se decide idolaterar São gigantes com pés de barro, bombas relógios prestes a estourar Realidades subjetadas, começam na novela depois do mês de trabalho Caralho, estão na grande tela Eu recuso-me a entrar no sistema, desculpa-lá o mau jeito De mim não levam chave ou muito menos o meu respeito Chama-lhe o que quiseres, chama-lhe preconceito Eu chamo-lhe justiça, direito a preceito Mais um ano, outra vez repetimos os mesmos erros Os nossos sentidos tendem a ficar cada vez mais ferros Não há informação, há dramatização Lágrima fácil no olho, dinheiro limpo na mão Indução, camarada e melodrama de cordel Quem comeu, quem bebeu, quem recebeu mais papel É assim que se quer, toda a notícia de abertura Assim se quer e destrói, é tudo sol de pouca dura Não confio num pintalho do que me entra pelos olhos Já não há pão, só há circo E esse há aos morres, nem sequer é estranho Chamar Big Brother a um programa nesta estranha sociedade Que adora estar na lama Ironia do destino, espécie de esquiça poética Na mentalidade do povo, que sequer é anoréxica O solco swing em pouco tempo Elela bolsou o tipo O solco swing em pouco tempo O solco swing em pouco... O solco swing em pouco O solco swing em pouco tempo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma